Boa tarde meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil, estamos apresentando o VN Notícia, é notícia esporte e reportagem. Segunda-feira 20 de maio de 2019 recebemos as notícias através do meu WhatsApp que uma jovem senhorita foi mexer na roupa dentro da máquina de lavar e recebeu uma descarga elétrica e veio a óbito Oswaldo Soares de Souza, desde a cidade de Jiquié, Estado da Bahia, para o Simões Filho Noir, é com você Dragão Marinho, ative o sino para ver as notícias e inscreva no meu canal, tudo ok.